Olha como a couve estava E agora olha como ficou Nosso trabalho aqui no sítio do Salomão Hoje foi cuidar da couve O trabalho hoje vai ser aqui na horta Não é Salomão? Essas couves aqui Vamos dar uma limpada nelas Fazer uma limpeza nas couves A couve está meio judiadinha né Salomão? Pegou muita seca né? Secou as folhas Vamos tentar dar uma recuperada Depois é bom passar uma enxada nelas também né Salomão? Isso aí é o principal É o principal né? Vamos trabalhar na horta hoje Como o senhor está tirando aí Salomão? Como é que é o trabalho? É fazer uma limpeza nas folhas né? Limpar as folhas? É Desafogar aí das folhas mais grandes né? E aqui tirar Salomão? Nós vamos guardar aqui para dar para os bichos? É isso aí vai direto para o galinheiro né? Direto para o galinho? É Limpar aqui que ele fala Só as portas da limpeza Deixar só as boas né Salomão? Música A gatinha está furando tudo a cor A pilha de capim Tanto de mato que saiu Tanto de mato que saiu Em que Salomão? Em 20 minutinhos de trabalho? Já está? Já deu uma aliviada Outro monte de capim aqui Aqui é o que eu estou separando para os bichos Vamos lá tem muita coisa ainda Aqui ó A lagartinha passou Olha os ovos dela Esse amarelinho aqui Nesse pé aqui nós temos um exemplo Aqui a lagarta botou E aqui já é o ácaro Toda branca tá vendo? Falta de chuva Aqui eles não usam veneno também Então a ideia de limpar É essa Deixar tudo limpinho Se não chover Regar Mas vai chover E aí vai sumir tudo O ácaro some Arranca as As folhas contaminadas Vamos arrancar tudo Para deixar a couve boa de novo Para ter uma produção Limpa E ó Vai ter trabalho hein Ó Aqui tem três ó Uma aqui Uma aqui E uma aqui embaixo No mesmo pé E lembrando que aqui A produção do Salomão É 100% orgânica E por que tem essas lagartas aqui E a folha tá comida Porque ele abandonou Um pouco A plantação de couve Ficou cuidando das outras coisas E ele é sozinho aqui O mato cresceu Começou a tomar conta Mas agora Mas agora estamos aqui Para tentar recuperar E vamos recuperar né Limpar E se for preciso né Salomão Você vai sulfatar aí Um 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 detergente Você falou É Eu estou usando detergente agora Tem um detergente por cima Tira os bichinhos E depois Rega E aí Com dois dias Já pode colher A folha de novo Com dois dias Já colhe de novo Ele não usa veneno Não usa nada Acho que eu não vou aguentar A colher de cara Pega a metade Depois pega outra metade Rapaz Esse daí vai jogar tudo fora Salomão É Esse aqui eu vou jogar lá no pasto Lá no pasto É Porque tem um mato que não Qualquer pingo d'água Eles botam de novo E aí Salomão Sai lá na chorta aí É mesmo Vamos choque E aí Cabeça Agora é até o bonezinho Tem que pegar o bone lá Tem o fio de choque aí agora Eu vou lá pegar o outro O outro monte Vamos lá para aqui Vamos pescar Só o boneco Isso aqui já não vai me dar mais trabalho Opa O que o boi passar aqui já vai comer Já vai comer Não é? Não é? Olha o que eu achei aqui, a borboleta branca, é bonitinha mas faz um estrago danado na cor. Música Olha como fica bem bonita a plantação limpa, falta raspar aqui, falta mais esse meio aqui né Salomão, fazer ele agora na enxada Música Depois do trabalho finalizado, vamos plantar na parte que está sem nada aqui da roça Salomão Nas falhas tem que plantar de novo Nas falhas aproveita as mudas que tem bastante, tiramos muito aqui Vamos plantar, ocupar o restinho da roça A gente acabou de ajeitar o plantio aí né Sigam nossas redes sociais, arroba o agronosso Tamo junto, valeu Tchau 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 Tchau